Seja bem-vindo ao Solar dos Remédios, local onde se atualiza diariamente o ponto de situação referente à evolução da Covid-19 na região. Hoje foi detectado apenas um caso positivo de Covid-19 na Ilha do Pico. Trata-se de um homem de 57 anos que viajou recentemente para o exterior da região. Este caso não está relacionado com os outros casos detectados na mesma ilha referente a uma família de 5 pessoas. De momentos, este homem apresenta situação clínica estável e está no domicílio. São então agora 48 o número de pessoas infectadas com Covid-19 na região. Dentro de momentos, Tiago Lopes entrará então aqui na sala no Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo e fará o ponto de situação referente ao dia de hoje. Boa tarde a todos. Relativamente a ontem, como estive a opinar de vos transmitir, tínhamos 113 casos suspeitos. Desses 113 casos suspeitos, tivemos 96 resultados negativos. Desses 96 resultados negativos, 59 são provenientes da Ilha de São Miguel, 18 da Ilha Terceira, 12 da Ilha do Pico e 7 da Ilha do Feial. Dentro desses 113 casos suspeitos, dois deles são positivos, um deles da Ilha do Pico e um que nós tivemos mais recentemente e que não tivemos a oportunidade de transmitir no comunicado de hoje de manhã, porque o resultado foi obtido há instantes, que é da Ilha de São Miguel, neste caso até concreto, do Conselho da Poblação. O caso, entanto, positivo da Ilha do Pico está relacionado com viagem ao exterior e já se encontrava também de quarentena. Ainda na sequência dos 113 casos suspeitos, 15 deles aguardam resultados e colheitas, sendo 10 provenientes da Ilha de São Miguel, 3 da Ilha Terceira, 1 da Ilha do Pico e 1 da Ilha do Feial. Até à meia-noite de hoje tivemos 56 casos suspeitos, 33 negativos, sendo desses 33 negativos, 15 da Ilha de São Miguel e 18 da Ilha do Pico, 23 desses 56 casos suspeitos aguardam ainda resultados e colheitas, sendo 12 da Ilha de São Miguel, 6 da Ilha Terceira, 2 da Ilha Graciosa, 2 da Ilha do Pico e 1 da Ilha do Feial. Em termos de vigilâncias ativas, ontem tínhamos 2.278 vigilâncias ativas, tivemos 93 entradas, 88 delas provenientes da Linha de Saúde Açores, 5 provenientes das Ligações de Saúde e tivemos 320 saídas. Dessas 320, 30 tinham sido encaminhadas pela Linha de Saúde Açores e 290 pelas Ligações de Saúde. Temos, portanto, ao dia de hoje, 2.051 vigilâncias ativas, sendo dessas 2.051, 1.145 encaminhamentos da Linha de Saúde Açores e 906 das Ligações de Saúde. Dentro destas 906 do Feial temos 22, Flores 55, Graciosa 5, Pico 45, São Jorge 168, São Miguel 496, Santa Maria 36 e Terceira 79. Em termos de internamentos, mantemos o mesmo número de utentes internados. Em contexto hospitalar, são 10, 6 no Hospital de Santo Espírito e a Terceira, sendo que 1 se encontra na Unidade de Cuidados Intensivos, 2 no Hospital da Horta e 2 no Hospital de Vinho de Espírito Santo, sendo que um destes utentes internado no Hospital de Vinho de Espírito Santo teve um agraventamento do seu estado de saúde e irá, ao que tudo indica, também ser transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos. Destes, dos internamentos, temos 39 cidadãos em contexto domiciliário, 17 em São Miguel, 5 em São Jorge, 6 na Ilha Terceira, 7 na Ilha do Pico e 4 na Ilha de Feial. Portanto, à data, temos na região autónoma dos Açores 49 casos positivos, 19 na Ilha de São Miguel, 12 no Conselho de Ponteira de Algada, 5 no Conselho da Povoação, 1 no Conselho da Ríbera Grande, 1 no Conselho da Lagoa, 9 na Ilha Terceira, 4 no Conselho da Angra do Heroísmo, 5 no Conselho da Praia da Vitória, 9 casos positivos na Ilha do Pico, 4 no Conselho da Madalena do Pico, 5 no Conselho de São Roque do Pico, 7 casos positivos na Ilha de São Jorge, 2 no Conselho das Velas, 5 no Conselho da Calheta e, por último, 5 casos positivos na Ilha de Feial, neste caso, todos pertencentes ao Conselho da Horta. Deixaria agora aqui o espaço para vocês colocarem algumas questões. Tem, tem, eu referi isso mesmo, ele tem a ver com a povoação. O caso do Pico, como eu referi, é que, entanto, tem história de viagem ao exterior e que já tinha sido sinalizado para ficar de quarentena e que tinha cumprido esse período de quarentena. Nós temos informação de que esse caso do Pico terá viajado com os outros casos já confirmados, ainda que não seja do mesmo agregado familiar. E informação de que a recolha, portanto, para o teste terá sido realizada, portanto, agora mesmo no final da quarentena. Pode explicar-nos este processo, se isto aconteceu assim, de facto? Sim, como eu já tenho transmitido, a recolha de amostras biológicas obedece tanto a critérios clínicos como a critérios epidemiológicos. Este utente, neste caso, que já estava sinalizado, na altura, entanto, não apresentava também sinais nem sintomas, mas como estava em vigilância, a partir do momento em que começou, neste caso, a desenvolver sinais e sintomas, por exemplo, a recolha da amostra biológica e, entretanto, teve o resultado positivo, mas sendo que, como já estava anteriormente também em vigilância, portanto, não altera, digamos assim, em nada em termos daquilo que é o tratamento, agora, uma vez que entendo positivo ou não. Eu gostava, entretanto, também de colocar-lhe uma questão específica sobre as pessoas da população, as pessoas da população que necessitem de internamento no hospital por outras doenças que não, o Covid. Há aqui alguma restrição, algumas normas que são impostas antes da sua chegada ao hospital, no fundo? Sim, estando ao fim ao cabo, entretanto, sobre a alçada, digamos assim, de um cordão sanitário, qualquer utente que, entretanto, necessite de ser transferido para uma unidade diferenciada, neste caso, uma unidade hospitalar, teremos depois também a colaboração do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Sousa, que está também, desde o início, a colaborar connosco na transferência de casos despeitos e de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e, portanto, já está, mais que entretanto, também conhecedor, depois também dos procedimentos, relativamente não a um caso confirmado, mas a um possível caso despeito e, portanto, também, tanto os profissionais, os bombeiros também, que vão na ambulância a proceder o transporte até a unidade hospitalar, bem como a própria unidade hospitalar, também já conhecem os procedimentos para saber como lidar perante um possível caso despeito e, portanto, todos estes procedimentos já foram, como eu disse anteriormente, previamente definidos e, portanto, qualquer utente que se encontre no Conselho da Poblação e que decide sair por razões médicas, falo assim qualquer tipo de problema. Manifestou ontem preocupação em relação às duas cadeias de transmissão local na Poblação e também à única cadeia de transmissão local que existe atualmente no Pico, no sentido de perceber qual é que seria mais gravosa em termos futuros. Tendo em conta que na Ilha do Pico, e não é o caso de hoje, afirma a um motorista que foi confirmado o caso positivo da unidade de saúde de Ilha do Pico e que esteve em contato com vários profissionais de saúde dos Centros de Saúde de São Roque e Lares, pergunto-lhe se irá tomar alguma medida preventiva no sentido de, eventualmente, fechar algum serviço de saúde. Neste caso, como ontem tive a oportunidade de dizer e como hoje depois também tentei evidenciar com o resultado dos casos, neste caso negativos dos casos respeitos relativamente a ontem, nós tivemos 12 relativamente ao Pico, a juntar aos 113 de ontem e depois relativamente aos 56, depois até à meia-noite de hoje, mais 18. Portanto, para se dar nota de que tivermos cerca de 20 pessoas testadas na sequência dos contatos próximos que nós levantámos e, volto a dizer, estamos a testar para lá daquilo que, entanto, é o tradicionalmente feito, que é só quando apresentam sinais ou sintomas. Portanto, na identificação de contatos próximos que nós fizemos com os casos positivos, fizemos uma série de testes, como eu acabei de dizer, cerca de duas dezenas, que, entanto, tiveram um resultado negativo. Portanto, isso dá-nos alguma margem para nós, neste momento, já podermos dizer que a cadeia de transmissão que foi detectada na Ilha do Pico está, de certa forma, confinada e, portanto, nada indica que exista, por exemplo, uma cadeia de transmissão secundária ou que exista mesmo até uma outra cadeia de transmissão. Atendendo aqui, entretanto, muitos destes contatos próximos que foram testados e foram agora, entanto, também obtidos os resultados, conforme nós temos vindo a fazer na região, ao contrário de outras regiões do país, temos depois também cumprido quarentena, mesmo que seja o resultado negativo. Claro que, entanto, alguns destes, como são profissionais também da unidade de saudilha, nós estamos a articular também com o Conselho de Administração, no sentido de ver qual é que é o impacto na operação, digamos assim, no funcionamento da unidade de saudilha, para depois também fazermos, já ao fim ao cabo, depois também a sua alocação e a sua redistribuição, consoante depois também aquilo que é a carteira básica de serviços da unidade de saudilha. Mas mais importante do que isso, ao fim ao cabo, é termos aqui esta boa notícia, digamos assim, de que, maioritariamente, todos os resultados que nós tivemos foram negativos. Mas, no momento em que existem vários profissionais de saúde e administrativos, em quarentena, devido a este caso, deste motorista que referi há pouco, há condições para manter todos os serviços abertos? Se não houver alguns, eventualmente vão ter que encerrar. Nós temos que compreender que o encerramento de serviços, como já disse, em ocasiões interiores, está em cima da mesa, dependendo das situações que nós tivermos. Agora, a verdade é que, entanto, nas unidades de saudilha, elas já, no trabalho de preparação, no âmbito dos seus planos de contingência, reduziram drasticamente também o seu normal funcionamento, atendendo àquilo que é a sua carteira básica de serviços, e muitas delas já estavam a trabalhar com uma carga horária, em termos também dos seus profissionais, bastante inferior àquilo que era o habitual. E é isso que nós agora estamos a ver também com o Conselho de Administração, ou seja, a quantidade de profissionais que possam vir a ser afetados, para depois fazermos também a reorganização destes profissionais e depois também a própria funcionalidade da unidade de saudilha, dentro daquilo que são os seus três centros de saúde. Se houver necessidade de encerrar alguns serviços, atendendo ao estado de emergência que nós estamos a viver neste momento, claro que, entanto, terá de ser feito e depois terão de ser alocadas ao FIOCAB tantos recursos como depois a própria carteira básica de serviços, dentro das unidades que ainda manterem ao FIOCAB a sua funcionalidade. Tem-se assistido nestes últimos dias a confirmação de casos que pertencem ao mesmo núcleo familiar. Tendo em conta que os profissionais de saúde estão muito expostos, qual é a medida preventiva que está a ser aconselhada para as famílias destes profissionais de saúde? Em termos das famílias, é aquilo que são as recomendações gerais e as orientações que nós temos vindo a transmitir ao longo das últimas semanas. Os profissionais de saúde, esses sim, ao FIOCAB, entanto, sendo familiares, mais do que ninguém, terão o melhor conhecimento também para transmitir aos familiares de quais é que são as medidas de proteção individual, quer dos próprios familiares, quer enquanto os profissionais de saúde, também quando regressam a casa. Portanto, eu penso que, entanto, nesse aspecto estaremos também com alguma, digamos que, segurança relativamente àquilo que serão os próprios profissionais de saúde, depois também a transmitir em termos de recomendações, e o distanciamento social, as regras de etiqueta respiratória, tudo aquilo que nós já temos vindo nas últimas semanas a evidenciar, no sentido de evitar qualquer tipo de contágio também dentro de Portas. A Autoridade Regional de Saúde mantém a confiança nos delegados de saúde das Ilhas do Pico e São Jorge, depois da justificação para o prolongamento da quarentena a passageiros que viajaram com casos positivos ter sido por falta de testes, e após isso sabemos que, em comunicado, a Autoridade Regional de Saúde desmentiu que não existissem testes. Mantém a confiança nestes delegados de saúde? Para menos, até aquilo que eu saiba até à data, isso não foi dito pelos delegados de saúde. É dito, não é? É o disco que disse. Portanto, eu não posso julgar, digamos, as delegações de saúde com base no disco que disse, ainda para mais quando as delegações de saúde têm feito um trabalho, como eu já tenho dito, extraordinário ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas horas. A maior parte da população, se tivesse ideia da sobrecarga neste momento de trabalho emocional que as delegações de saúde têm neste momento, compreenderiam que eu não posso, de maneira alguma, colocar o trabalho deles em questão, nem a nível pessoal, nem a nível profissional. Eu tenho toda a confiança nas delegações de saúde, e isto é evidenciado dia após dia, com o número de casos despeitos, o número de resultados negativos, positivos, e de cidadãos que aguardam resultados e colheitas, por via mesmo desse trabalho de campo que é feito pelas delegações de saúde. Portanto, se eu fosse agora a julgar ou perder confiança, com base no disco que disse, digamos assim, que as delegações terão dito, as delegações de saúde terão dito, isso era completamente contraproducente e poderia arruinar qualquer tipo de trabalho que nós estamos a fazer neste momento. A situação de contingência nos Açores foi hoje prolongada até o dia 30 de Abril. Vamos ter medidas mais apertadas emitidas pela Autoridade de Saúde Regional? Como eu tenho tido a oportunidade de dizer, atendendo às situações que possamos ter entre mãos, poderão ser, digamos que, implementadas medidas ainda mais excepcionais do que aquilo que tem sido implementado até o momento. É uma evolução que nós estamos a fazer, como eu tenho dito, hora a hora, dia após dia, e, portanto, ao abrigo da continuidade, digamos assim, do estado em que nós estamos neste momento na região, poderão efetivamente ser implementadas outro tipo de medidas para além daquilo que nós temos neste momento em vigor. Como? Nada de imediato, então? Não, pelo menos com os dados que, entanto, eu acabei de apresentar, não iremos, entanto, implementar nenhuma outra medida, mas até à meia-noite ainda é dia, portanto, poderá acontecer alguma coisa e poderá ter que ser necessário. Aqui, para a população ficar esclarecida e porque ninguém é imune a este vírus e para ficarmos a saber também o que é que nos pode acontecer, qual é o acompanhamento e tratamento das pessoas com Covid-19 que se encontram no domicílio? Neste momento, como eu tive a oportunidade de dizer, nós, que há uns dias atrás, nós temos, entanto, também elementos da especialidade da medicina interna dos três hospitais também que estão a colaborar connosco, para além de depois também toda a articulação que as delegações de saúde também vão fazendo naquilo que é o trabalho das vigilâncias ativas, para além, depois também de toda a comunicação que ainda acaba por existir entre as pessoas que estão em contexto domiciliário, quer em âmbito, digamos, entre aspas, de entrenamento, quer em termos de vigilância ativa, por não serem casos positivos ou não serem casos suspeitos, mas que foram sinalizados e que estão em acompanhamento, através do seu contato e a sua comunicação também com a linha de atendimento não médico e com a linha de saúde a suas. E, portanto, temos uma série de entidades neste momento que poderão e colaboram, digamos assim, com todos aqueles que se encontram em contexto domiciliário, quer ao brigo da vigilância ativa, quer ao brigo do entrenamento em contexto domiciliário. E que tratamento é que essas pessoas têm? O tratamento, nós, entretanto, estamos a aplicar, ao fim e ao cabo, o mesmo tratamento que é feito para qualquer caso positivo também de infecção pelo novo coronavírus. Numa fase inicial é feito com base naquilo que são os sinais e sintomas e, portanto, é feito, digamos que é devido à medicação também para atenuar esses sinais e sintomas e, depois, mediante a evolução, poderão ser adotadas outro tipo de terapêuticas, digamos assim, que são aquelas que não existe neste momento ainda uma evidência científica extremamente forte que diga, que permite, digamos assim, a cura destes casos, mas que estamos a seguir dentro daquilo que é a melhor e a mais recente evidência científica e que está a ser utilizada também ao nível todo do território nacional, também de curar estes casos positivos. E, portanto, mediante a evolução que eles têm, muitos deles são positivos, mas ainda não apresentam sinais ou sintomas. Portanto, nessa altura ainda não é feita nenhuma terapêutica nesses casos. A partir do momento em que eles apresentam sinais ou sintomas é introduzida a terapêutica, que numa primeira fase pode ser apenas e só para atenuar esses sinais ou sintomas e, depois, mediante, digamos, os sinais de gravidade pode ser introduzida outro tipo de terapêutica no âmbito daquilo que eu estou a dizer já para, digamos, visar a cura também da infecção pelo novo coronavírus. E, portanto, nesse âmbito, dentro dessas diferentes fases, como eu acabei de dizer, há esse acompanhamento médico e, portanto, iremos continuar a fazer esse acompanhamento dos autentos infectados. O que é que se descobriu de ontem para hoje em relação ao caso específico da população? O caso está associado a alguma das cadeias de transmissão? Ou se foi alguém que esteve fora? O que é que se descobriu de ontem para hoje em relação ao caso específico da população? De ontem para hoje nós tivemos, digamos, boas notícias relativamente àquilo que tem sido o trabalho que nós temos feito no Conselho da população e, neste caso concreto, das duas cadeias de transmissão que foram detectadas. Este caso positivo, efetivamente, que foi hoje diagnosticado, pertence a uma dessas cadeias de transmissão, mas a boa informação, digamos assim, que nós temos é de que já era expectável e, portanto, não configura um caso positivo que origine uma cadeia de transmissão secundária. Portanto, faz tudo parte, digamos, do mesmo grupo e, como eu estava a dizer, já era expectável, digamos assim, que fosse positivo. No entanto, desde o ontem para cá, dentro do trabalho que nós temos vindo a fazer e mediante os resultados que hoje já obtivemos dos testes realizados ao nível da oratorial, já podemos dizer que estamos prestes, digamos assim, a descobrir a origem, digamos assim, deste foco. E, por isso, é o que eu estava a dizer ontem e anteontem, quando depois se implementou o cordão sanitário, a lógica da implementação do cordão sanitário era, precisamente, também para nos ajudar nesse âmbito, ou seja, para melhor conhecermos de que forma é que aquelas duas cadeias de transmissão se originaram e para conhecermos, depois, também o impacto, ao fim e ao cabo, das mesmas, em termos, como eu disse, de disseminação e propagação da infecção pelo novo coronavírus. E, portanto, dentro daquilo que eu acabei de dizer, neste momento não temos, com os resultados negativos já tivemos, ou seja, não temos evidência de que existe cadeia de transmissão secundária, estará ali circunscrito a dois grupos, digamos assim, ali de cidadãos residentes no Conselho. E agora, aquilo que nós vamos ainda aprofundar com os casos que nós temos aqui neste momento em mãos e que se encontram para a recolha da amostra biológica e para depois para a análise laboratorial, será mais no sentido de descobrirmos, efetivamente, ali o foco. Como se costuma dizer, muitas vezes, o paciente zero, digamos assim, que originou, depois, entanto, aquelas duas cadeias de transmissão. E, pelo menos, num caso concreto, estamos à partida muito perto, entanto, de perceber como é que tudo se originou. Por exemplo, este caso, podes especificar quantos destes casos negativos de São Miguel são da povoação e quantos testes foram feitos, ao fim e ao cabo, nestes dias da povoação? Não, não lhe vou especificar em concreto os números, porque, eventualmente, poderia induzir em erro, também porque não os tenho, digamos assim, de cor nem presentes, ao fim e ao cabo. Mas já tenho tido a oportunidade de dizer, mais do que propriamente, os números e a leitura que se possa fazer, às vezes, irrónea dos mesmos, porque, às vezes, não valem mais do que isso mesmo, são números, importa, efetivamente, é este trabalho que eu estava a dizer, de sabermos dos contatos próximos dos casos positivos, quem é que também é positivo, quem é que é negativo, quem é que, eventualmente, possa ter infectado outras pessoas e que criado cadeias de transmissão, digamos que, secundárias e terciárias, e depois poder levar a uma transmissão comunitária, e nós percebemos, efetivamente, o que é que desencadeou toda aquela situação. Em termos dos casos, como eu estive a oportunidade de dizer, desde ontem para cá, como foram mais de 100 e como já foram, no caso de São Miguel, ultrapassa, digamos, até as seis dezenas de casos que, entanto, foram testados e que tiveram resultado negativo, é verdade é que, entanto, todos estes resultados são animadores, mas não podemos, digamos, cair na ilusão de que estará tudo sob controle. É por isso que eu estou, entanto, a frisar, temos ainda pessoas, neste momento, a proceder à recolha da amostra biológica, irão ser testadas também durante o dia 2 do dia da manhã, eventualmente também ainda iremos proceder a mais testes decorrente daquilo que são os resultados que obtivermos, também no dia posterior, e, portanto, ainda estamos nesta fase aqui de apreciação e de análise de tudo aquilo que está a acontecer. Mas o que é certo é que, relativamente a ontem, efetivamente, estamos melhor naquilo que é o conhecimento das duas cadeias de transmissão que existem no Conselho da Poblação, e acredito que amanhã iremos estar bastante mais bem informados relativamente àquilo que está acontecendo. Questões da Antena 9. Os doentes deslocados são apoiados com uma diária insuficiente para as suas necessidades, o que contrasta com o apoio às pessoas confinadas em autores. O Governo admite corrigir esta injustiça? Naquilo que diz respeito à atribuição de apoios financeiros, não me compete a mim, ao fim e ao cabo, entretanto, gerir, digamos, essa matéria, portanto, vamos se ingir àquilo que diz respeito à área da saúde, efetivamente. Também da Antena 9. Há um número significativo de estudantes assurianos no continente, alguns em situação difícil, conforme foi testemunhada a Antena 9. O seu regresso vai ser viabilizado? Como também já tive a oportunidade de dizer, desde dia 19 para cá, quando houve o comunicado do Governo Regional a informar da suspensão das ligações aéreas, pelo menos daquilo que diz respeito à companhia aérea, à SATA, nós estamos, a par e passo, entanto, a reativar, digamos assim, algumas das deslocações, quer por via aérea, quer por via marítima, portanto, com o seu devido tempo, todos aqueles que, entanto, se encontram fora da região, todos aqueles que estão fora da sua ilha de residência, irão regressar depois também ao seu domicílio. Nesse mesmo sentido, a Rádio Horizonte coloca uma questão de como é feito o regresso ao arquipélago de um autentadoriano que já recuperou totalmente da doença Covid-19. Se já recuperou totalmente da doença, portanto, será bastante satisfatório para qualquer um de nós, entanto, não haverá qualquer impedimento que lá está, entanto, ao seu regresso à região, portanto, irá ter que ter o mesmo procedimento como qualquer um dos outros que se encontra fora da região, para que depois tenha a sua ligação aérea e possa regressar à sua ilha de residência. Também na Rádio Horizonte perguntam-se estes dois dias, como em descansos a serem confirmados, serão indicativos de que as medidas que foram tomadas de encerramento de escolas e serviços estão a ter resultados? É muito precoce, digamos assim. Nós, e eu tive essa experiência, digamos, no fim de semana passado, não é? Ou seja, no sábado tínhamos, entanto, informações muito animadoras, no domingo, entretanto, foi muito mais complicado e, portanto, não podemos ir nesse engodo que, efetivamente, tudo está a sortir o máximo de efeito e está a ser tudo, efetivamente, bastante eficaz e bastante eficiente, porque, conforme eu disse, isto é dia-a-dia, hora após hora, todo o acompanhamento que nós estamos a fazer desta evolução. É claro que, entanto, para mim e para as delegações de saúde, para as corporações de lombeiros, para as unidades de saúde de ilha, para o grupo técnico também que trabalha connosco, para todos aqueles que colaboram com a instituição pública, a Guarda Nacional Republicana, a própria população em si, claro que, entanto, é com bastante emoção, digamos assim, que vê que as coisas não estão, digamos, a progredir drasticamente, mas nada impede que amanhã não detetemos, como fizemos no fim de semana passado, mais um foco ou outro que, entanto, possa colocar ao fim e ao cabo tudo mesmo em, digamos, em alvoroço, não é? E, portanto, temos que acompanhar isto a par e passo e por isso é que nós temos dito sempre e reiterado praticamente todos os dias de que é importante, sobretudo também nesta semana que nós estamos a viver neste momento, que a população continue, apesar de muitas vezes darmos boas notícias, noutras alturas não darmos tão boas notícias, mas continue a permanecer em casa, sair efetivamente só para aquilo que é o essencial e indispensável, porque, entanto, o vírus está em circulação e, portanto, como eu já tinha a oportunidade de dizer, é um vírus oportunista que se aproveita de nós, se hospeda em nós e, portanto, se nós não andarmos na rua, não damos a mínima oportunidade de ele só hospedar e, portanto, é isso que nós temos que fazer. O Mozerino Oriental pergunta o que levou à decisão de orientar as unidades de saúde de ilha e os hospitais a prepararem a fase de mitigação e se todos os hospitais e unidades de saúde já dispõem dos meios humanos e equipamentos de proteção individual para esta fase de mitigação. Como eu já tenho dito também nas conferências anteriores, nós estamos sempre a tentar preparar antecipadamente as próximas fases que vão surgir. A fase de mitigação, apesar de já estar a ser vivida em território continental, não estar a ser vivida nem na região autónoma da Açores nem na região autónoma da Madeira, a verdade é que, entanto, nós não podemos ignorá-la e, portanto, temos que preparar atempadamente as unidades de saúdeilha e os profissionais de saúde, quer em termos de dotação de profissionais de saúde, quer em termos dos próprios circuitos, depois também, que irão ser utilizados para cuidar, ao fim ao cabo, entanto, dos utentes infectados já numa fase de mitigação em que, entanto, haverá muito mais cadeias de transmissão e haverá, digamos, transmissão comunitária, porque, havendo, digamos, esse cenário, que é possível de acontecer e que estamos a tentar ao máximo que, entanto, não aconteça, mas, contando que é possível que possa acontecer, já estamos a trabalhar nisso com as unidades de saúde. Relativamente aos equipamentos de proteção individual, conforme já foi dito pela Senhora Secretária Regional da Saúde, ela e o gabinete que estão a trabalhar afincadamente também na aquisição adicional de mais equipamentos e, portanto, estou confiante de que esse trabalho irá produzir os seus frutos também nessa fase de mitigação e, portanto, todos os profissionais poderão ter esse equipamento de proteção individual também para fazer face a esse nível, digamos assim, que nós iremos ultrapassar. Feito, então, um ponto de situação por Tiago Lopes em relação ao dia de hoje. Temos, então, dois casos positivos e não um, como foi anunciado por Tiago Lopes, um novo caso positivo na ilha de São Miguel. Feitas as contas, são, então, 49 casos positivos de Covid-19 na região e são as seguintes cinco ilhas. 19 em São Miguel, 9 na Terceira, 9 no Pico, 7 em São Jorge e 5 no Feial. São estas as cinco ilhas mais afetadas até o momento pela Covid-19. Temos, neste momento, 38 casos suspeitos e mais de 2 mil pessoas sob vigilância ativa na região. Continuam a ser 10 o número de pessoas internadas nos hospitais. Amanhã, às 16h, voltamos para a habitual conferência de imprensa. Até lá.